Que legal Rodolfo, muito bom Erickson, manda aí o Momento Horus Estamos chegando no fim Quanto tempo de live que a gente está? Caramba Eu estou catabolizando aqui É verdade Momento Horus é nosso patrocinador oficial É o momento de perguntas pessoais Sobre você jogo rápido Bem bacana, algumas coisas curiosas Então, sua idade Você já comentou 40 anos Qual que é seu som predileto? Som, rock, ACDC Algum artista Favorito? Elvis Presley Adoro, pode ser uma geração anterior Mas adoro, fui até na casa onde ele vive Que legal Qual que é seu maior medo Rodolfo? Cara, tem favor Medo São vários tipos de medo Mas o medo é engraçado Por favor de água Mas eu faço natação Como assim? Sempre tive medo de água Me afoguei quando era criança Pobre Nunca viu piscina da vida Você pulou Fui numa festinha uma vez Numa casa de um menino rico da cidade Pulei na piscina Me afoguei E nunca entrei numa piscina Nunca mais entrei numa piscina Então viajava Para lugares maravilhosos Ia lá Para Tailândia Para Ibiza Cresce e aí não entrava no mar Né, admito Então, pô Quatro anos atrás Decidi começar a natação Mas ainda é algo assim Que tem esse receio O objetivo é fazer uma travessia Pequenininha ainda no mar Para falar que vencia esse negócio Sim, sim E aquilo É muito Provavelmente você teve algum trauma Mas tem um bloqueio mental Eu me afoguei Me resgataram de lá Caralho Que loucura Mas eu faço natação Justamente para encarar esse medo Boa, boa E seu maior desejo? Conhecer o mundo todo Dentro do possível Sim, sim O mundo todo é impossível Mas o máximo de países possível Muito legal Mais de 100 países Muito bom Torce para o que time? Vasco Vasco? Eu meio que neutro Ah, sim, é Comida favorita? É, carne Churrasco Rascão, brabo Quem é uma inspiração na sua vida? Minha mãe Mãezona Sem dúvida Qual é a nome da sua mãe? Ilda Ilda, um beijo para a dona Ilda Ah, que legal Uma série favorita? É, Lucifer Lucifer Um filme favorito Gladiador Boa O que mais te irrita? Antes era Era lentidão Está perdendo tempo Hoje eu acho que é o contrário Que me irrita É ver as pessoas nervosas Por estarem nesse ritmo frenético Olha Eu tenho trabalhado muito Esse lado mental Depois da lesão Olha Bom Acho que até a lesão Tem um dia lento Tem que perder tempo Está parado uma hora Hoje não Se for parar uma hora Vamos pôr um búmulo Sim Boa Qual que é o seu músculo favorito Para treinar? Músculo Ah, bíceps Bíceps E um exercício favorito? A rosca alternada Boa Gosto da sensação Talvez pela Pump Iron É Da adolescência De ver o Arnold Fazendo aquele bíceps Gosto muito Muito E me remete toda vez Aquela cena do filme Sim O que você prefere? Campo ou praia? Praia Churrasco ou comida japonesa? Sério ou filme? Filme Futebol ou basquete? Instagram ou YouTube? Instagram Boa Rock ou hip hop? Café ou chá? Café Mas estou tentando trabalhar Inverter nosso pouquinho Para chá Cerveja ou vinho? Cerveja Cervejinha Musculação ou crossfit? E qual que é o seu maior hobby? Viajar Eu esqueci Mas não é um sonho É um hobby mesmo Eu viajo muito Tem muito prazer É bom Às vezes não coloco no Instagram Tanto que eu viajo As pessoas acharem Que eu estou o tempo inteiro Passeando Mas sempre que eu viajo Eu estou trabalhando Estudando Lógico Isso é muito legal Realmente é um volume Com certeza Rodolfo Muito obrigado Espero que você tenha curtido Obrigado pela sua energia Pela sua presença aqui E pra mim foi um prazer Te receber aqui Obrigadão Renan Acompanho você Todos esses anos Seu crescimento Não apenas Com o profissional Mas também o físico É Muito legal A gente vê essa consistência Tanto profissional Quanto de treino em si Sabe que é uma evolução Se aquela vez Que vocês consultaram comigo Talvez em 2015 Eu te falasse Renan Daqui seis anos Você vai estar enorme Você ia me olhar Pô Será? Seis anos Vai demorar muito Mas olha só Passaram seis anos Você está gigante Mas porque teve paciência E consistência Com certeza De repente É isso aí Então aí está com sucesso Em ambas as áreas Aqui no hobby Que é uma Também é uma A gente não chama de hobby É Mas Você perguntou Rodolfo Você é o hobby Musculação não Musculação é mais do que um hobby É uma vida É nossa filosofia de vida É nosso dia a dia Então é nossa filosofia de vida E também profissionalmente Essa ascensão É muito legal ver isso Com certeza Muito obrigado Então é isso Tamo junto galera Muito obrigado a todos Que vieram até o fim Que interagiram Mudaram perguntas Sigam lá o Rodolfo Vários projetos Vai ter palestra Agora no fim do ano Eu estarei lá Agora vamos que vamos Então quem puder Já acessa lá Tem no seu Instagram O link Tem tudo Então sigam lá Vejam e acompanhem Um trabalho muito bom Fenomenal Vem ser meu aluno aí Que vamos Alavancar sua carreira Muito bom E é isso Tamo junto demais Até a próxima E é nóis E aí Curtiu Tamo junto galera Valeu